Para a chá dessa semana, para a chá Rê, ela ensina para a gente uma importante lei em relação a kashrut, as leis alimentares do povo judeu. A para a chá Rê ensina para a gente a proibição de a gente ingerir sangue. Então está escrito, os nossos sábios explicam que a alma do animal está no sangue e por isso é proibido a gente ingerir o sangue. Isso vai ter implicações na prática. Toda a preparação da carne para ser consumida, ela tem que passar por um processo para retirar todo o sangue que está absorvido nessa carne ou através de um processo de salgamento ou através de outros processos no fogo. Mas o importante é que a gente vai consumir essa carne sem o sangue. E na verdade não é a primeira vez na Torá que aparece a proibição da gente ingerir o sangue. Várias vezes a Torá repete essa proibição de ingerir sangue e quando a Torá repete muitas vezes a mesma lei, significa que isso é uma lei importante para a nossa vida. Mas tem uma contradição muito grande se a gente olhar para a nossa história. Muitas vezes o povo judeu foi acusado de uma maneira mentirosa, falsas acusações chamadas libelos de sangue que os judeus raptavam crianças não judias para tirar, para beber o sangue delas, para usar o sangue dessas crianças na fabricação de matzot. Todas essas acusações, esses libelos de sangue, infelizmente causaram perseguições, pogromim, destruição, morte, expulsões do povo judeu. Então, como pode ser que os outros povos, eles sempre acusavam a gente de cometer alguma coisa que a nossa Torá, ela repete muitas vezes, que é uma coisa abominável a ingestão do sangue. Então, qual é a lógica deles estarem suspeitando que a gente está ingerindo sangue humano quando a Torá, ela vem proibir de uma forma tão forte a ingestão do sangue. Então, fala o Rav El-Hanan Wasserman, a Shemikom Damo, ele ensina pra gente que quando uma coisa é muito ilógica, quando uma coisa não tem como a gente entender qual é a explicação lógica, é um sinal muito forte que aqui a gente tem a mão do Criador do Mundo. Deus, ele está chamando a atenção de alguma coisa especial do povo judeu relacionado com o sangue. Então, o Rav El-Hanan Wasserman, ele ensina pra gente que o sangue, ele aparece de uma maneira muito importante na Torá, em dois eventos. O primeiro evento, a gente sabe do Yosef, os irmãos dele têm muita inveja dele, apesar de serem tzadiki muito grandes, mas eles chegam a conclusões erradas que o Yosef não é uma boa pessoa e eles acabam vendendo o Yosef. No primeiro momento, eles queriam matar o próprio irmão, eles atiram ele num poço e acabam, no final das contas, vendendo ele. E pra convencer o pai que o Yosef, ele morreu atacado por um animal, eles pegam a roupa que o pai tinha dado pro Yosef, eles rasgam toda a roupa e eles mergulham no sangue de um animal, e eles mostram pro pai e falam, pai, olha, você reconhece esse casaco? É do seu filho Yosef? Então, essa é a primeira vez que a Torá, ela tá dando uma importância especial pro sangue. A segunda vez que a Torá, ela vem falar sobre o sangue, é justamente na saída do Egito, antes da última praga, a morte dos primogênitos. A Torá fala que o povo judeu, eles fizeram o Korban Pesach, o sacrifício de Pesach, e eles mergulharam o feixe de uma planta chamada isopo, é uma planta que quando você reúne várias plantas dela, vira como se fosse um pincel, eles mergulharam esse feixe de isopo, essa união de isopo, e eles passaram isso nas portas de casa, nos batentes de casa, e pelo mérito do Korban, pelo mérito desse sangue, Deus, ele saltou as casas, e ele salvou os judeus da praga da morte dos primogênitos. Então, a gente vê interessante, a primeira vez que a Torá tá ressaltando sobre o sangue, tá falando sobre o ódio gratuito, o ódio à desunião, os irmãos querendo matar, um dos irmãos querendo vender ele como escravo, mas a segunda vez que tá falando sobre sangue, tá falando justamente o contrário, tá falando da união, todo o povo junto, quer dizer, primeiro a união do povo, cumprindo uma mitzvah, e depois no próprio isopo, pra pintar as portas, o isopo tem que estar junto, tem que estar unido. A Torá tá chamando atenção, quando a gente é acusado do libelo de sangue, a Torá quer ensinar pra gente, da mesma maneira que o sangue, ele pode representar a desunião, ele pode representar o ódio, o sangue também pode representar a união do povo judeu, também pode representar o povo judeu juntos fazendo mitzvah, o povo judeu se ajudando, e, na verdade, todos os problemas que a gente tem, todos os inimigos que a gente tem no mundo, não tem nenhum inimigo maior do que a desunião, as brigas, a falta de amor, dentro do povo judeu. Conto uma história, que estava tendo uma vez, uma empresa quis oferecer para os gerentes da empresa uma oportunidade de uma atividade, todo mundo junto, eles foram para o campo passar um dia fazendo um curso de sobrevivência na selva. Então, o instrutor começou a ensinar para eles como construir uma jangada, como derrubar árvores, como conseguir se virar uma pessoa que está perdido numa floresta e, de repente, teve uma competição. todo mundo foi dividido em três grupos e eles vão ter agora o objetivo de, até quatro horas, eles precisam atravessar um rio. mas não parecia muito justa essa competição. O primeiro grupo, eles receberam tambores, eles receberam madeira, eles receberam corda, eles receberam remos. O segundo grupo recebeu um pouquinho de madeira, mas não tinha tambor nenhum, não tinha remo, um pouquinho de linha, não tinha nem corda e o terceiro grupo não recebeu nada. Eles vão ter que se virar com o que eles encontrarem na floresta. E assim começou a competição. Primeiro grupo, todo mundo dando risada, com tambores, com cordas, com madeira. Em meia hora tinha uma jangada pronta, uma jangada firme. Eles atravessaram o rio. Meia hora depois, eles estavam comemorando a vitória do outro lado. Segundo grupo, teve um pouco mais de dificuldade, a linha arrebentava e eles tentavam amarrar. A travessia foi difícil. Algumas vezes eles caíam da jangada, mas depois de duas horas e meia de muita luta, eles conseguiram chegar do outro lado. Também ficaram felizes, não foram os últimos. Mas o terceiro grupo foi um desastre. Eles conseguiram pegar um pouquinho de madeira, mas não conseguiam atravessar. Teve um que quase se afogou. Depois de quatro horas, eles não tinham conseguido atravessar o rio. Então o instrutor voltou. Depois das quatro horas, estava lá o primeiro grupo comemorando. Segundo grupo também está feliz que eles conseguiram atravessar. E o instrutor avisou. Aqui, todo mundo perdeu. Falou, como assim? A gente conseguiu em meia hora. Falou, vocês não escutaram as regras. As regras do jogo era vocês têm quatro horas para atravessar o rio. Vocês, todo mundo, cada grupo deveria ter pensado no outro. Aquele que recebeu muitos materiais, por que não pensou em doar um pouquinho para quem recebeu menos? Por que não se ajudaram? Por que não trabalharam juntos? A meta da brincadeira era todo mundo atravessar e vocês perderam. Esse é o maior inimigo do povo judeu quando a gente tem desunião, quando a gente não se ajuda, quando tem brigas, quando tem ódio gratuito. E a única maneira de a gente acabar com todas as perseguições, com todos os ataques, com todo o antissemitismo, é quando tiver união, quando juntos a gente trabalhar para chegar no nosso objetivo, cumprir as mitzvot, e trazer para esse mundo muitas coisas boas, e que isso, de verdade, vai fazer uma grande diferença. Shabbat shalom. Shabbat shalom.